Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos testar mais um jogo aqui No nosso canal que é o Western Sniper Um jogo de sniper, como o próprio nome já sugere E também um jogo de faroeste, né? Faroeste e também sniper Dois gêneros aí em um jogo só Será que é legal esse jogo? É o que a gente vai ver aqui então Bom, como vocês podem ver aí, o gráfico do jogo é bem simples Bem tranquilo, nada assim de um gráfico extraordinário Então é um joguinho simples aí, né? Pra você jogar na fila de um banco ou na fila de supermercado E quando você aguarda aí pra ser atendido E vamos lá então, pessoal, vamos lá É aquele jogo que dá pra você jogar com a mão só Você tem que mirar aqui nos inimigos e soltar Que ele já vai mandar bala Vamos ver aqui então como é Vamos lá Começando Opa, deu uma falha na internet aqui, mas vamos ver Vamos lá tentar de novo, aí beleza Então vamos lá A partir do momento que você é descoberto aqui Eles começam a mandar tiro em você aí, né? Como vocês puderam ver aí Vamos lá Primeiro então, né? Deixa eu ver aqui Recompensa de nível 125 Bônus de headshot, né? 15 Então vamos lá Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer 128 Pra quem gosta de games então com ambiente para o oeste Melhor acho que a gente Atacar o que se move primeiro, né? Os que ficam paradinhos Acho que é mais fácil depois Vamos ver aqui Chegou voar o chapéu, hein? Chegou voar o chapéuzinho Vamos lá Agora que os dois estão se movendo Então vamos Se bem que a partir do momento que eles começam a atirar na gente Que eles param, né? Pelo menos aqui no começo, né? Vamos ver como vai ser mais pra frente Bem, vamos lá Primeiro anúncio já rodou aqui, né? Sempre quando eu vou Falar sobre jogos O anúncio é a primeira Primeira coisa aí que a gente Demoniza, né? Vamos dizer assim Porque é bem chato você estar ali Atrapalha bastante a experiência Você estar ali no meio do jogo E vir anúncios Então geralmente Se a gente Olha só Mais um anúncio Inclusive se tiver muitos anúncios A gente até deixa de indicar o jogo aí Falar que não vale a pena E esse tipo de coisa Por causa de anúncios muito chatos Os anúncios eles têm que ser discretos Aquele tipo de anúncio assim Ah, tipo Assista um anúncio e ganha uma arma Assiste um anúncio e passe de nível Esses anúncios até que são Tranquilos O duro quando você está jogando Do nada Explode um anúncio ali na tela Aí é complicado Vamos ver aqui Acho que aqui são as conquistas Que nós Deixa eu ver aqui Aqui você assiste um anúncio Para completar Uma mira Ah não Aqui é Evolução Recarregamento rápido Que vai aumentar A velocidade De recarregamento Da arma Para isso tem que assistir um anúncio Tem que ser anúncio assim Tipo assista um anúncio E ganha alguma recompensa Na velocidade da mira Ele vai aumentar Aí sim Aí se a pessoa quiser Agora não tem nada gratuito Qualquer Se a pessoa quiser assistir Para ter recompensa Ela assiste Ali no caso Você viu que eu neguei E mesmo assim Ele rodou um anúncio Então Ponto já negativo Aqui para o jogo Porque está atrapalhando Bastante a experiência Mas vamos continuando Jogando aqui É isso aí Vamos lá Mais um então Mais um nível Headshot Headshot Mais um Ah não Tem mais um Correndo lá É Vamos lá de novo Ah tem um carinha aqui Vamos acertar ele aqui já Porque aquele é o que vai Correndo lá Ah tem um aqui Agora foi Mais um anúncio Pelo menos Pelo menos Esse agora Foi rapidinho Vamos lá Aí você já pega A arma ali De cara Já Vai detonando Tudo aí Mais um anúncio Viver Ah tem um fora da lei Ali Oxi Vamos ver se agora A gente consegue Pegar ele Ah está aqui Oxi Errei O alvo aqui Acho que dá Para tirar Aqui na caixa Quero ver Agora se chegar Lá Dá para tirar Aqui nas bombas Aqui Tá aí Bom pessoal Então é isso aí Apenas para mostrar O joguinho Para vocês Jogo com muito Anúncio Pessoal Acho que não vale a pena Não vale a pena Jogar Apesar do joguinho Ser até divertidinho Mas Muitos anúncios Então acho que não vale a pena Mas caso vocês queiram Experimentar e jogar o jogo Tá É Só Acessar a Play Store aí E Digitar o nome do jogo Que no caso é Western Sniper Vai estar aí no título Beleza Lembrando que não dá Para desativar o Wi-Fi Porque como vocês viram No começo aí Ele não deixa você jogar Com o Wi-Fi desativado Para que os anúncios Não venham Tem uma galera Faz bastante isso aí Quando os anúncios São muito chatos Beleza Então é isso aí Vamos ficando por aqui Até o próximo